Vamos falar dos coletes. A Defesa Social está guardando ainda para este ano a aquisição das câmeras para os coletes dos guardas municipais. Eu falei coletes são câmeras, né? Sendo discutido desde o início desse ano, por recomendação do Ministério Público, a Secretaria de Defesa Social, que é responsável pela administração da Guarda Municipal, concluiu todos os estudos para que a aquisição dos equipamentos seja feita. E, de acordo com o Coronel Pedro Ramos, o que falta agora é a licitação ser aberta, isso pela Secretaria de Gestão Pública. A expectativa é que os equipamentos cheguem na corporação ainda neste ano. Tudo que dependia da Secretaria foi produzido, foi alimentado, nós instruímos um processo e agora o processo está na Secretaria de Gestão Pública, ou seja, está nas outras áreas da administração, para que ele possa ir para pregão, enfim, dar sequência ao certame, né? Na nossa parte aqui, tudo que a gente podia fazer já foi feito, nós temos de referência, procuramos instruir o processo da melhor maneira possível, para não atrasar, para não ter que voltar. Então, já não está mais na nossa mão, aí eu já não tenho condição de responder prazo certinho, quanto que vai, mas a nossa expectativa é que isso aconteça este ano. Em maio, a Jovem Pan News Londrina teve acesso ao documento, que foi enviado pela Secretaria de Defesa Social, que detalhou todos os equipamentos necessários para a implantação da tecnologia. Além das 24 câmeras, seria necessário comprar suporte para acoplar aos coletes de todos os agentes, além de torres de computadores para armazenamento das imagens, o orçamento da época era que tudo custaria cerca de 450 mil reais. Fica tranquilo, Pedro Ramos, nós vamos ligar lá para o Fábio Cabazote, para saber quando é que sai essa licitação, como é que vai ser todo esse processo, se é rápido, quanto tempo vai demorar, se vai chegar tudo até o final do ano, como é que vai funcionar tudo isso, né? Então, vamos cobrar aí do secretário e entender como é que vai ser esse trâmite, né? Porque ele já foi bem claro, ó, não está na minha mão, tem que cobrar outro aí, porque eu dependo deles para receber esse material. E, além de tudo, tem a questão também do local da guarda, que precisa ser definido, né? Porque não dá para colocar naquele lugar de mofo, tudo esse equipamento aí de 450 mil reais, torre e tudo mais de armazenamento num lugar que está, já foi constatado aí, especialmente insalubre, né? A gente também vai cobrar da prefeitura, a gente estava sempre aguardando um tempinho, vendo o que vai ser feito, porque, claro, no serviço público nada é assim imediato, mas saber há quantas anda essa história. 10 horas, 20 minutos. 10 horas, 20 minutos.